Será que você já confundiu essas duas palavras aqui, coach e couch? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Vou passar aqui hoje palavras que você provavelmente já confundiu. E não somente coach ou couch, mas outras palavras que têm praticamente a mesma escrita, pronúncias diferentes. Gostou da ideia? Então já deixa o like para ficar feliz, inscreva-se no canal se você é novo por aqui, dá um tapa no belzinho para você ser avisado das próximas aulas e também confira os links que tem aqui embaixo na descrição desse vídeo, meu Instagram, os nossos cursos, está tudo aqui embaixo, combinado? Então vamos lá. Coach significa treinador, técnico, coach. E olha só como é escrito, ó. Bem interessante, né? Tem um exemplo aqui para vocês. The coach showed the players how to kick the ball. The coach showed the players how to kick the ball. Então o treinador, o técnico, mostrou aos jogadores como que se chuta a bola. Agora presta atenção na palavra coach e na escrita dessa palavra comparando com couch. Couch. Olha só que coisa, né? Couch significa sofá. Então tem um exemplo aqui, ó. Come sit next to me on the couch. Come sit next to me on the couch. Venha e sente próximo de mim no sofá. Olha só que curioso, né? Porque, ó, a palavra treinador, técnico, né? Coach, né? Coach. Olha o som, ou, né? Tipo, tem um som de ou, mas tem um A no meio dessa palavra. E couch, que é sofá, tem a letra O aí no meio, né? Mas o som é de A. Essa palavra aqui é um clássico do inglês, que é a palavra café, né? Então você tem aí a pronúncia coffee, coffee, né? Dois F's e dois Z's. Não confunda coffee com coffin, coffin. Coffin é caixão, tá? Coffin, caixão. Então, ó, café, coffee. I have a cup of coffee every morning. Eu tenho uma xícara de café, eu tomo uma xícara de café toda manhã, todas as manhãs. E coffin, coffin, né, que é caixão, they carried the coffin to the grave. They carried the coffin to the grave. Eles carregaram o caixão até o túmulo, tá? Então, cuidado pra você não tomar um caixão de manhã e cuidado pra não carregar um café até o túmulo ali, tá bom? Então, coffee, café, coffin. Coffin é essa palavra, né, paletó de terno. O paletó de madeira, paletó de terno. Agora, olha só que curioso essa palavra aqui, ó, que significa tosse, né? E a pronúncia é cough, cough, cough. É tipo o som, né, que faz quando a gente tosse, né? Cough, 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 cough. Né, Maurício de Souza aí, né? Cough, cough é tosse. Um exemplo aqui que eu separei, ó, Flash, essa é pra você, ó. Daniel has a cough, so Flash took him to see a doctor. Ah, o filho do Flash aí, uma frase com exemplo aí, ó, Flash pra você. Daniel has a cough, so Flash took him to see a doctor. O Daniel tá com tosse, então o Flash levou ele pra ver, pro médico. Muito bem. Olha a palavra cough, como pode ser confundida aí na escrita, né, com a palavra caught. Caught, caught é o passado de catch, né, que é pegar, agarrar. Então, caught, pegou, agarrou. Um exemplo aqui, ó, I caught the book he threw. I caught the book he threw. Eu peguei o livro que ele jogou, né, que ele arremessou. Cough, tosse, cough, cough. E caught é pegou, agarrou. Olha só todas essas palavras aqui, olha só todas essas palavras. Que coisa, né, como elas são passíveis, né, de confusão. É legal você assistir esse vídeo de novo, você pausar, tomar nota dos exemplos e deixar aqui nos comentários também suas frases com os seus exemplos usando essas palavras. Combinado? Mas eu quero que você não vá embora ainda. Continue assistindo mais vídeos desse canal pra você ter o seu inglês na brilhagem. Separei mais outros vídeos pra você assistir e continuar com a sua jornada aí rumo à fluência no inglês. Eu sou o Junior Silveira, professor de inglês, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês, lembrem-se, I'll see you around. Bye.